Olá pessoal, que bom ver vocês! Eu sou Akira Roma da Fiocruz e eu sempre apareço quando precisamos conversar sobre a importância das vacinas e como elas salvam muitas e muitas vidas. Porém, hoje eu quero falar com você sobre a luta da Fiocruz contra o novo coronavírus. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, a pandemia global da Covid-19, mais conhecida como coronavírus. Agora, você pode estar se perguntando por que esse tal vírus corona é tão perigoso e como essa questão me afeta? Bem, para simplificar as coisas, esse vírus é altamente contagioso e se espalha muito rapidamente. Como é um vírus novo, ninguém ainda está imune, ninguém ainda está protegido, ou seja, qualquer um pode contrair o vírus e com isso sofrer grandes danos à saúde. Então, o que a Fiocruz está fazendo para conter essa pandemia? Deixa eu te mostrar. Desde o corona chegou ao Brasil, a Fiocruz levou apenas 40 dias para desenvolver um novo teste. É um teste molecular muito preciso para detectar se um paciente está ou não infectado com coronavírus. Para ajudar o Ministério da Saúde na luta contra a pandemia do corona, a Fiocruz construiu um novo hospital, totalmente equipado, capacitado para atender os pacientes com o vírus. Mas não foi só isso. Nos últimos meses, implantamos 34 plataformas para apoio à rede pública de saúde, para detectar o coronavírus em todo o país. Mas vejam vocês, nós temos que fazer mais. Nossa próxima etapa é ainda mais difícil. Precisamos encontrar uma vacina contra o vírus. Como você provavelmente pode imaginar, encontrar uma vacina não é uma tarefa simples. Cientistas do mundo inteiro estão trabalhando sem parar e de forma acelerada para encontrar a vacina ideal o mais rapidamente possível. Inclusive, os nossos cientistas. Então, para acelerar uma vacina tão rapidamente quanto possível, fizemos acordo com uma empresa britânica, contemplando 100 milhões de doses dessa vacina, além da transferência total da tecnologia de produção. Com isso, seremos capazes de produzir doses de vacina por nós mesmos, aqui mesmo no campo da Fiocruz, na Unidade Biomanguina, no Rio de Janeiro. A vacina para o coronavírus estará disponível para brasileiros e brasileiras pelo SUS. Uma vacina eficaz e segura e totalmente gratuita nos postos de vacinação. A vacina para o coronavírus é a novidade mais importante neste momento. Mas, nossos esforços na luta contra o coronavírus não param por aí. Continuamos na busca de outras soluções para reduzir o impacto do Covid-19 na vida das pessoas. Para proteger as pessoas que amamos, nós precisamos também da sua ajuda. Precisamos trabalhar juntos. Lembre-se de sempre usar a máscara quando estiver em público. Evitar aglomerações. Fique em casa tanto quanto possível. E, frequentemente, desinfete suas mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Cuide de seus amigos e de sua família. Mas também certifique-se de cuidar de você. Com cada pessoa fazendo a sua parte, nós conseguiremos superar essa pandemia. Se cuide. Abraços. Até breve. E, frequentemente, desinfete suas mãos com água e sabão. E, frequentemente, desinfete suas mãos com água e sabão. E, frequentemente, desinfete suas mãos com água e sabão.